Foi um mandato muito significativo para mim, uma experiência muito boa. Foram quatro anos à frente da Associação Comercial de Iturama, com uns companheiros mesmo da diretoria, foram muitos parceiros meus, que sozinho a gente com certeza não faz nada nessa vida. Mas fizemos um mandato magnífico, sorteamos quatro carros, sorteamos motos, muita gente premiada aqui na Iturama, hoje mais um carro zero quilômetro foi sorteado. E eu só tenho a agradecer a todo o comércio de Iturama, pedi um muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de ser presidente da Associação Comercial de Iturama e ter contribuído muito para esse comércio. Presidente, foi um ano difícil em 2019, mas a associação conseguiu aí presentear mais uma vez os clientes com um carro zero quilômetro. Como foi para você esse ano que foi um dos mais difíceis para a gente? E como vocês conseguiram ter ainda essa iniciativa de dar um carro zero quilômetro? É, a gente, primeiramente, tem que agradecer muito a Deus por morarmos em uma cidade como Iturama, uma cidade com um comércio maravilhoso, um comércio que tem de tudo mesmo. Iturama sai na frente de toda a região e a Associação Comercial de Iturama não pode deixar de fora, de contribuir com o seu comerciante, com o cliente que prestigia essas lojas. Foi um ano de 2019 muito difícil, mas estamos aí, vencemos essa batalha, começamos 2020 agora, temos vários projetos na Associação Comercial e, com certeza, 2020 promete muito mais. Essa é a sua expectativa? Essa é a nossa expectativa. Temos que ter esperança, temos que confiar no nosso trabalho, pedir somente a Deus que nos dê muita saúde, que, com certeza, o resto a gente batalha duro e consegue. Bom, agora vamos falar sobre o ganhador de mais um carro, é o Mobi Zero Quilômetro. Quem foi o ganhador ou a ganhadora? Foi a senhora Helena Silva, ela é moradora aqui da Avenida Laudemiro Silva Rosa, entramos em contato com ela, ela comprou lá na loja da CTBC, lá da Algar, na rua de Londres Freitas. A gente ligou para ela, ela está com a mãe internada em Campina Verde, não poderá comparecer aqui hoje, mas, com certeza, ficou muito feliz. É, uma notícia ruim para ela por causa da mãe, mas uma notícia boa também, veio aí para presentear um ano de 2020, já o início do ano de 2020. Isso mesmo, começou 2020 aí com um belo presente na garagem. Presidente, mais uma vez, queremos parabenizá-lo por esses anos à frente da Associação Comercial, sua expectativa, como o senhor falou, é positiva. Pode ficar à vontade para agradecer, pode ficar à vontade para falar um pouquinho para todos os ouvintes e quem assistem agora em Turama e toda a região. Eu quero deixar um agradecimento especial para o Cicobi, aquele de Rama, aqui de Turama, foi um parceirão meu, meu não, da Associação Comercial de Turama, um parceiro do Comércio Turamense.